Uma das mais difíceis polêmicas de hoje, uma das mais difíceis polêmicas e hoje preocupantes questões éticas a serem enfrentadas, é se todas as inovações científico-tecnológicas devem ser consideradas legítimas por conta da neutralidade ou se em nome de interesses superiores é legítimo impor veto àquelas suspeitas de efeitos perigosos. Tais intervenções são polêmicas porque aparentemente ferem a liberdade e a criatividade da comunidade científica. De qualquer modo, seja qual for a decisão, ela deve ser tomada não em nome de princípios econômicos, mas em nome do bem comum e da felicidade humanas, ou seja, em nome de princípios éticos. Tais questões são complexas e polêmicas porque podemos imaginar fins elogiáveis, que no entanto exigiriam meios na ciência, que no entanto exigiriam meios condenáveis, como ao contrário podemos conceber meios corretos com fins indesejáveis. A pergunta fundamental é que em nome de quais princípios se pode decidir a respeito de tais questões. O desenvolvimento, por exemplo, de uma pílula para o day after pode ser social e individualmente relevante, mas também profundamente condenável do ponto de vista de certas concepções de vida humana. Como decidir em torno das pesquisas com a nanotecnologia que tem entusiastas defensores e raivosos detratores? Como decidir em questões científico-tecnológicas envolvendo posicionamentos culturais, religiosos, políticos distintos e não raro opostos? Quem seriam os interlocutores ou diálogo ético em torno de tais dispositivos quando ainda sequer temos clareza sobre seus efeitos? Será preciso esperar a ocorrência de catástrofes para somente depois tomar decisões éticas, como vem ocorrendo no caso da energia nuclear? Seriam os burocratas, os políticos, os organismos reguladores ou os próprios cientistas que deveriam controlar, mediante interditos éticos, por exemplo, o poder destruidor ou disruptivo das pesquisas em áreas como a nanotecnologia ou a pesquisa atômica? Quem seria capaz de avaliar, ao médio ou longo prazos, as consequências sociais? Todas essas questões se relacionam com o tema do poder, deixando as respostas ainda mais difíceis e complexas. Veja-se, por exemplo, o caso do milho transgênico. Os organismos geneticamente modificados podem tornar-se mais resistentes a pragas e doenças com maior produtividade. Sob este ponto de vista econômico e social, a engenharia genética pode ser interessante e defensável. De outro lado, não se pode esquecer os eventuais malefícios de longo e médio prazos, irreversíveis se não forem prevenidos a tempo. O poder é, portanto, um componente essencial desse debate, uma vez que a nanotecnologia, no caso, bem como a engenharia genética, serão uma das fontes da economia do futuro. Estamos diante de enormes desafios do ponto de vista da ética, como, por exemplo, o caráter indutor da distribuição e administração de recursos destinados à investigação sobre os procedimentos e escolhas de temas de pesquisa. Sabemos muito bem que, conforme você aloca os recursos, os cientistas se orientam e migram para estas áreas. A distribuição desigual de recursos destinados à pesquisa em sociedades desiguais. A necessidade de regulamentação em meio a um cenário de incertezas jurídicas. O enfrentamento dos centros de poder e interesses, em especial econômicos. A educação da população como condição de sua indispensável participação nas decisões. A formação dos cientistas em termos éticos e morais. Finalmente, a elaboração de princípios e normas consensuados em torno dos fundamentos da bioética que tem na vida humana e na proteção ao meio ambiente e seus objetivos supremos. A ética subjacente a todas essas questões se ocupa dos usos sociais desses recursos científico-tecnológicos desenvolvidos a partir da modernidade enquanto afetam e determinam a vida humana individual e social. A ética forma, a única forma de alcançar este objetivo parece ser o diálogo, o debate público de ideias com o objetivo de construir uma opinião ancorada socialmente que dê sustentação à formulação de princípios e valores capazes de orientar saídas e rumos para os dissensos, conflitos, dilemas e ambiguidades que cercam o tema da ciência e da tecnologia. Nesse sentido, o papel da comunidade é sem dúvida crucial. A bioética é essencialmente diálogo. Diálogo visando construir pontes entre racionalidades, interesses e grupos de luta pela preservação sustentável da vida humana e planetária e pelo bem-estar dos indivíduos e da sociedade. Esse diálogo deve favorecer a superação do gap entre o que existe e o que se pode fazer em benefício das pessoas e do bem comum. Nesses termos, a democracia, ou seja, a participação da comunidade nas decisões dos rumos e no uso dos produtos da ciência e tecnologia deve ser um dos aspectos principais do debate sobre ética, ciência e sociedade. Ciência e tecnologia devem ser socialmente pertinentes e relevantes num sentido não apenas econômico de uso e consumo, mas no de qualidade de vida, de preservação do meio, de proteção contra acidentes e catástrofes, enfim, da vida melhor e mais digna. Cabe nesse contexto à educação um papel relevante. Ela deve ser não apenas um instrumento de transferência de informações e conhecimentos, mas de formação do espírito crítico, desvelador da cumplicidade entre ciência e tecnologia e poder econômico. As escolas e as universidades deveriam prestar mais atenção a este aspecto formador da educação. Não se trata apenas de formar os indivíduos, mas de constituir uma sociedade de comunicação no interior da qual as pessoas adquiram condições, não só de aprender e aproveitar a sempre novas possibilidades oferecidas por ciência e tecnologia, mas também de reconhecer a vertente moral de suas ambivalências, riscos, podendo desta maneira participar dos processos de decisão no campo da ciência e da tecnologia. A constituição da sociedade ilustrada, dialogante, sempre deve estar atenta à questão do poder. Se lembrarmos da conhecida frase, mais uma vez, de Bacon, segundo a qual conhecimento é poder, facilmente nos damos conta de que não pode haver discurso ético no campo da ciência e tecnologia sem referência à questão do poder. A ciência é uma atividade investigativa que produz conhecimentos e técnicas que servem ao domínio da natureza, supostamente favorável à felicidade e ao bem-estar humanos. No entanto, essa adequação depende do uso que se faz desse poder, ou seja, se ele é posto a serviço da comunidade ou de interesses privados. Um dos riscos da neutralidade é que o poder emergente do conhecimento quase nunca é manejado, quase nunca é manejado por aqueles que o produzem e possuem. Na verdade, os cientistas e investigadores são assalariados da indústria, do Estado, do mercado, que, tão logo produzido, saber, perdem o poder sobre o conhecimento. São instâncias intermediárias que tornam efetivo e colocam ao serviço de certos interesses o poder inerente ao conhecimento, transformando-o em instrumento de domínio, lucro e exploração. O sistema como um todo, não por culpa da ciência e tecnologia, mas de seus mediadores, torna-se um sistema imoral. A cultura do futuro, se ela sobreviver às ameaças as quais vem sendo exposta, pressupõe uma definição, uma redefinição sistêmica sob os auspícios do diálogo. A nós, cientistas, investigadores e educadores, cabe a responsabilidade estratégica na realização deste objetivo da criação de uma sociedade dialogante, participante e legitimadora das decisões a respeito de seu destino. O imperativo é fomentar o progresso da ciência e tecnologia de tal modo que não sejam mais vulneráveis os princípios éticos fundamentais do bem-estar comum e da sobrevivência da humanidade. Nesses termos, a revolução científica precisa ser acompanhada de similar revolução humana que priorize o bem comum frente ao bem individual, antecipando os riscos e perigos da evolução científico-tecnológica para a qual parece não haver alternativa. Aparentemente, os cientistas, focados em seu trabalho, embevecidos por suas conquistas, têm descurado a perspectiva social, ignorando o caráter ético da ciência e tecnologia, que a liga visceralmente ou deveria ligá-la visceralmente ao bem-estar da humanidade. A comunidade ilustrada pode servir-se do diálogo como ferramenta de intermediação e de elaboração de acordos entre as possibilidades inauditas abertas pela ciência e tecnologia e as conveniências éticas do bem comum, humano e social. Não há legislação nem documentos capazes de deter os avanços da ganância individual e corporativa. Tampouco tais instrumentos podem reorientar os frutos da ciência e tecnologia para o bem-estar humano na ausência de uma sociedade dialogante que legitime, fortaleça e torne vinculante tais desidérios. Este ambiente de comunidade ilustrada, dialogante, depende de um projeto educacional que vise a formação para a cidadania, preparando as pessoas para o convívio coletivo, dialogante, tolerante, mas eticamente autônomo a ponto de harmonizar os interesses privados e os interesses comuns, devendo prevalecer o que é comum a todos os seres humanos em termos de suas legítimas necessidades, desejos e demandas. Nesse sentido, do ponto de vista ético, uma das mais importantes virtudes do cientista é certamente o da prudência. Prudência é a tradução latina da expressão ou do termo frônesis grega, cujo significado é equilíbrio, cautela, precaução e bom senso. Esses conceitos se traduzem na vida profissional pela atitude de vigilância crítica a respeito dos sentidos e consequências éticas envolvidos em suas atividades. A prudência ou precaução moral visa privilegiar o agir voltado para o bem e evitar a ação direta ou indiretamente orientada para o mal. Outra virtude indispensável à qualidade moral do cientista é a justiça. Justiça é entendida como compromisso profissional com a sociedade, sobretudo com aqueles que, via de regra, estão excluídos dos benefícios de ciência e tecnologia e embora contribuam para a sua elaboração através do pagamento de impostos. Trata-se do compromisso com a relação positiva, democrática e equitativa entre ciência e tecnologia e qualidade de vida do povo. Por último, o cientista deve ser humilde para reconhecer os limites da sua própria postura epistêmica com relação a outras formas de conhecer tão ou mais importantes para o bem-estar social e individual do ser humano. Se o uso da razão humana é importante para escolher bons meios para chegar ao bem-estar e à felicidade, ela deve orientar-se permanentemente em princípios morais que lhe forneçam os parâmetros a respeito do que é bom ou ruim, desejável ou indesejável. Tais parâmetros não podem ser alcançados pela razão instrumental enquanto instrumento que instaura uma separação entre meios eficientes e fins desejáveis. O conhecimento não pode fugir ao controle do homem ao ponto de voltar-se contra ele. Ora, ciência e tecnologia como ademais a cultura de modo geral é patrimônio comum da humanidade devendo, portanto, servir ao bem de todos. Obrigado.